E a partir de estudo, Pedrinho, como é que foi pra você estudar, pra passar na polícia? Cara, eu sempre fui um estudante muito vagabundo, assim, tá? Então, os que são iguais a mim aí, podem ter um pouco de esperança. Sempre fui muito vagabundo, muito, muito, muito. Sempre odiei estudar, nada. E... Cara, por ironia da vida, né? A língua é o chicote, né? Da tua fala, né? Do corpo, né? Eu hoje amo matemática. Entendeu? Tipo, eu adoro matemática. Se você não manjar de matemática, ninguém mais vai manjar, tá? Eu gosto, tipo... Eu assisto também, além de luta antes de dormir, eu assisto ontem, eu tava revendo seno, cosseno, pitágora, sabe? Aquelas coisas, assim, eu gosto dessas coisas hoje. Entendeu? As formas de matemática. Mas, assim, eu sempre fui um estudante muito ruim. Eu reprovei no concurso da polícia. Comecei o primeiro que eu prestei, eu prestei com 18 anos. Dos 18 aos 22, eu reprovei quatro vezes. Não conseguia passar. Aí, eu achava que... Eu falei, ah, não, tipo, eu rezava só pra passar e não estudava, sabe? Pelo amor de Deus. Não que... Não tô falando contra a religião ou coisa assim. Não, rezar ajuda, mas se você estuda, ajuda mais, né? É, não, ajuda... Tipo, você tem o teu livre-arbítrio ali, você tem que fazer a tua parte. Você tem ajuda quando se faz alguma coisa também. Se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. Aí, eu comecei a estudar, cara. Eu falei, eu não vou... Parar, tipo, não vou deixar meu sonho de lado. E eu sempre estudei em escolas boas, escolas particulares, assim, sabe? Mas eu nunca valorizei o que os meus pais me davam naquela época. Não tinha maturidade, não tinha juízo, não tinha nada. Fiquei sabendo de bastidores aqui que foi expulso de algumas também. De algumas. Pô, eu fui um aluno muito problema pra minha mãe, sabe? Eu sempre fui muito indisciplinado. Eu respeitava meu pai. Só que meu pai morreu com 16 anos, assim, sabe? E a morte dele acabou sendo um divisor de águas na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se talvez eu não tivesse passado por isso. Que às vezes Deus coloca as coisas tortas que parecem ser ruins. E talvez tivesse sido essa a chave pra mudar a minha vida, sabe? E eu mudei. Com 16 anos eu mudei. Eu criei responsabilidade, saí pra trabalhar cedo e... E tentei fazer minha vida. Tudo que eu tenho, eu não ganhei nada de ninguém. Tudo que eu tenho hoje, todas as coisas que eu consegui conquistar na minha vida foi porque eu trabalho desde os 16 anos, entendeu? E com 23 eu decidi estudar. Entendeu? Que foi que eu estudei pro concurso. Entrei no cursinho, estudava várias horas por dia. E até passar. Quando eu estudei, eu passei em quatro vezes pra polícia também. Caramba. Sabe? Tipo, em várias provas que eu fiz várias, várias carreiras, né? Fiz várias carreiras e escolhi a que eu fiquei. E passei. Então, é possível, sim. Entendeu? Só que tem que se dedicar. Entendeu? Nada vem sem esforço. Nenhum caminho que você escolher, ele vem fácil. Eu tenho uma teoria que os meninos doidinhos são os que... Melhor servem pra ser policial. É. Minha escola tinha... Não posso falar o nome dele porque eu vou falar um absurdo agora. Uhum. Mas era o menino que vendia maconha pra galera da escola. Uhum. Era doido. Doido, doido, doido. Doido, gente. Eu falo mulando, é mulando, é doido. Barro branco. Uhum. E hoje tá com um cargo top na polícia e tal. E aí vira o médico sempre que eu encontrei ele. Eu falo assim, mano, você lembra que você na escola era o mais... Ele falou, é, cara, sei lá, explicar como é que veio parar aqui. É, cara, mas pelo menos ele viveu isso numa fase que graças a Deus não teve consequência pra ele. Porque as pessoas podem mudar, sim. Sim, é. Entendeu? Eu não digo no cara que vende maconha, assim, tipo, ele é muito atípico, né? Ele é muito atípico. É um exemplo que realmente se livrou. Porque as pessoas que entram por esse caminho são poucos que conseguem sair, mas que Deus abençoe ele aí, que ele tenha conseguido. Mas doido, imagina, imagina o menino que foi expulso da escola, hoje tá num... Que é uma coisa... Foi pra uma carreira que exige disciplina, exige controle. Eu sempre fui indisciplinado, mas assim, mas eu nunca fui desrespeitoso. Eu sempre fui muito briguento, sabe? Tipo, eu brigava, eu comprava briga, eu não levava desaforo pra casa, eu sempre tive um ímpeto muito violento. A violência sempre viveu dentro de mim. Mas era uma violência de defensor e não uma violência... Tipo, às vezes eu fazia o que era certo de maneira errada. Entende? Tanto é que eu fui expulso, tipo... E com professores, os meus professores da época, eu sempre fui muito hierárquico, assim, a diretora, eu sempre tive amizade com todos. Me expulsaram chorando, porque os pais se assustaram comigo. Por causa de uma briga. Aí fizeram a baixa assinada pra eu não participar da viagem de formatura, porque o filho dela não podia estar do meu lado, porque isso era um absurdo. Sabe, coisas assim, mas esses pais também, quando o tempo foi passando e a gente foi atingindo a fase adulta, que tiveram a oportunidade de me conhecer de verdade, porque eu nunca fui um cara ruim, eu sempre fui um cara 100% do bem. Porém, eu era um cara diferente, entendeu? Com esse lado, né? E também tem uma questão de controle, né? Você pegar uma coisa que tá desmedida, uma potência que numa escola não faz sentido, mas quando você pega isso pra uma carreira militar, que talvez exija, ou da polícia, que exija essa explosão, que exija essa atitude, que exija essa coisa de... dessa proatividade, desse combate, é proativo, né? É uma questão de achar onde esse talento se encaixa, né? Uma outra coisa que mudou muito a minha vida, muito, 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 foi a entrada do jiu-jitsu nela. É mesmo? Porra, o jiu-jitsu foi muito legal pra mim, assim, porque eu fiz amizade com pessoas muito bacanas, assim, sabe? Fiz amizade com caras de diversas classes sociais, com diversas profissões diferentes, porque tem uma curiosidade, né? Homem e mulher buscam relacionamentos de maneiras diferentes, não sei se já... Mulher procura relacionamento, mas por intimidade. A mulher é muito amiga, a mulher que tem uma amiga muito próxima, elas são amigas por serem confidentes. As mulheres, elas buscam esse tipo. O tipo de relacionamento feminino é mais por confiança do que por qualquer outra coisa. E os homens, não. Os homens se relacionam por atividades em comum, entendeu? Homens são amigos por coisas que gostam em comum. Então, eu tenho amigos engenheiros, eu tenho amigos médicos, eu tenho amigos juízes, eu tenho amigos que são comerciantes, tenho muitos amigos, bons amigos. Mas, todos eles gostam de tiro. É a nossa atividade em comum. Aí, tipo, que nem outro dia a minha mulher chegou e falou assim, poxa, você viu que fulano tá meio mal com a esposa, eu acho que eles vão se separar. Falei, como assim? Entendeu? Eu não, não sei nem o nome da esposa dele. Como você não sabe o nome da esposa dele? Falei, tipo, eu não sei, caramba. Porque quando a gente se junta, a gente se junta por atividade. Entendeu? É, os homens buscam gostos em comum. É mais comum isso. Aí, a entrada do jiu-jitsu na minha vida, ela fez que... Que eu comecei também com 16 anos, ela fez com que eu tive um grande mestre, ainda vivo, tenho um mestre que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o mestre Otávio de Almeida. Boa. Esse cara entrou na minha vida e me apresentou o mundo do jiu-jitsu, entendeu? Eu fui motivado a buscá-lo, como todos que lutam jiu-jitsu por causa do Royce Grace, quando eu no UFC. O Royce Grace foi o grande combustível da minha geração. Eu falei, como que esse magrinho bate nesse grandão? Quero aprender a bater no grandão também. Quem é da nossa geração e acompanhava ali, na época do Vale Tudo, via a galera do jiu-jitsu e não tinha como. Não tinha como. E eu sempre gostei dessas coisas assim. Aí, na hora que eu entrei no jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas ilibadas na vida pública, porque o esporte salva as pessoas do mundo ruim também. O esporte é muito bom, seja ele qual for. E essas pessoas também moldaram o que eu sou hoje. Eu sou... o caráter que eu desenvolvi hoje também, também tem um pouco do meu mestre. Arte marcial é muito bom pra... Eu sempre falo, moleque briguento precisa ser parate marcial. É. Porque você consegue canalizar aquela energia da briga. Uhum. E você consegue dar uma outra coisa que ele não tem, que é a disciplina. Porque no jiu-jitsu, se você chega explosivo, se você chega briguento, Uhum. Em dois treinos, você... Não é nada você chegar explosivo, tipo, sobravo. Beleza, você vai apanhar do moleque. Se não for a sua primeira aula, ele vai matar você. Você apanha do faixa branca, é. É. Por besteira. Então, você acaba entendendo, pô, legal uma explosão, mas tem que ter alguma outra coisa antes. É, e outra, isso vai formando a sua personalidade, porque você vai encontrando pessoas que buscaram o esporte. Pessoas que buscam o esporte, 99.9% das pessoas do esporte são do bem, entendeu? São saudáveis, entendeu? Tem hábitos saudáveis, entendeu? Então, você tem acesso ao mundo que é muito bacana, certo? E você pega, e é onde se une diversos tipos de profissionais, entendeu? Então, você consegue... Isso talvez te dê uma base para escolher um caminho, você vê o que um faz, o que o outro faz, que é o melhor meio. Por exemplo, dentro do tatame, qual era a oportunidade, por exemplo, de eu conhecer um juiz de direito com 16 anos e ficar amigo dele? Difícil, dificílimo. Entendeu? Mas o tatame me deu isso. Mas qual era a oportunidade de eu ser próximo de um médico com 16 anos? O tatame me deu isso. Você entendeu que você começa a se espelhar em pessoas que são grandes na vida pessoal, e você acaba tentando trilhar o mesmo caminho? Isso não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi na minha vida, entendeu? Isso é no esporte de uma maneira em geral. Sim. Então, o esporte é muito bacana. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o Pedrinho Sniper. Se você quiser assistir a ele completo, vou deixar o link aqui no lado, e vou deixar também um outro vídeo que você possa gostar muito também. Aproveita, não esquece de se inscrever no nosso canal para mais momentos aí do nosso podcast. Valeu.